Olha, nós estamos exatamente aqui na Avenida Mons. Aloysio Pinto. Olha, é quase 10 horas da noite, certo? A informação é que existem alguns bandidos praticando o assalto aqui, ó. Veículos passam, mas alguns condutores, certo? Alguns condutores já foram atacados aqui por várias vezes. Atenção, equipe aí do raio, né? O pessoal aí, essa nova grupamento aí de polícia que veio aqui a Sobral tomar todo o conhecimento aí, certo? Que os elementos voltaram a atacar nessa ponte. Eu estou aqui na ponte, certo? Uma intensa revendedora aqui de veículo próximo ao fórum. É a ponte do Rio Oiticica próximo ao fórum. Nós vamos mostrar aqui rapidinho. Olha, eu estou correndo risco aqui, risco de ser atacado a qualquer momento. Mas a gente deve fazer isso para mostrar à comunidade, ó. Está aqui o pau que eles utilizam, certo? Para fazer medo às pessoas. Está aqui. O pau que eles utilizam é esse daqui. Ó, os pau que é utilizado é esse daqui. Ó. Olha só. Nós vamos colocar aqui, certo? Vamos colocar aqui e mostrar no detalhe da imagem. Ontem uma senhora, ela foi alvejada com este pau aqui na ponte, certo? Eles colocam ali, dentro daquela árvore ali, para poder atacar suas vítimas. Está aí, ó. Entendeu? Os bandidos estão atuando aqui, meu. Atenção polícia. A gente vai conduzir este pau aqui para mais longe, certo? Nós vamos jogar ele lá, ó. Entendeu? Jogamos agora o pau. Provavelmente, vocês vão à procura de outro pau para poder fazer mais um vídeo. Informação é que a mulher foi conduzida a um hospital, certo? A informação é que é um indivíduo alto, magro, certo? Encapuzado e eles para se encaixar tanto nesta ponte aqui, como na ponte da Fernando Estava. Voltou de novo essa vagabundade de atacar aqui. Os motoqueiros estão vindo da Grandende, o pessoal está vindo do fórum. Eu estava agora no fórum, o pessoal me abordaram para a gente fazer essa matéria. Eu estou correndo risco de vida aqui, mas eu tenho que mostrar a matéria, a realidade dos fatos. Ó, estão assaltando na ponte. Muito cuidado. Roberto Lima, no detalhe da imagem.